Fala rapaziada, tudo beleza com você? Vindo no bar, começando mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu vou trazer pra vocês os treinos Aqui da terceira e quarta etapa do Ultimate Drift Que acontece no Velopark, Nova Santa Rita O treininho já começou na verdade, a galera já tá andando A gente só tá fazendo os últimos ajustes ali pra gente já entrar na pista, rapaziada Lembrando que é rodada dupla, por isso que é terceira e quarta Piracicaba foi a primeira e segunda Então é o segundo local que a gente vai ter o campeonato de Drift Mas vão ser duas etapas, por isso é terceira e quarta Galera, você que tá vendo esse vídeo, quiser vir aqui no Velopark Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente Ou você pode comprar aqui também no local Mais informações, tá aparecendo aqui na tela pra vocês Instagram da Ultimate Drift que também tem um link aqui na descrição, beleza? Então rapaziada, sem mais enrolação Vou mostrar pra vocês como é que vai ser o treino Vou fazer umas imagens on-board externas também Pra vocês estarem acompanhando aí como que vai ser esse treininho da parte da manhã Depois a gente almoça e aí tem mais uns treininhos Onde a gente vai começar a treinar batalhas, né rapaziada? Como é uma pista nova, a gente nunca andou Essa primeira parte do treino ela vai ser um pouco chata Porque a gente vai pegar o jeito da pista, vai pegar os macetinhos, né? Ninguém nunca andou aqui nessa pista ainda Então vai ser um treinozinho mais demorado, digamos assim Então primeira parte a gente vai pegar amanhã ainda E depois a gente vai acelerar pra valer, né? Já com as batalhas Treinando batalha no caso Então é isso aí, bora acelerar Então é isso aí, bora acelerar E aí E aí O que é isso? 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 O que é o motor novo, rapaziada, é isso mesmo, motor novo, vou estar mostrando para vocês logo, eu acho que essa semana eu já posto, porque a gente já tem que começar a fazer a instalação desse motor do carro, beleza? O que é isso? 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 O que é isso?